É hora de vos contar uma história Com coisas que são mais do que sagradas E devem ser respeitadas que o humor é coisa má Por isso acabaram isolados Cruelmente ostracizados no humor a cagar Há dias em críticos e dias Entre achacos e manias vomita a opinião Com bocas tão vazias quanto bocas As teses vagas mas loucas que matam do coração Mais fácil seria ser carpinteiro, advogado, pescateiro, serranheiro, consultor Mas que nasce com esta vocação De transmitir emoção com um irónico amor Não pensa desistir da sua crença Abestinada e intensa de morrer pelo humor